E agora me diga uma coisa, quem não gosta de férias, hein? Oh, coisa boa, não é mesmo? Eu mesmo já tô esperando, hein? Janeiro Aline estará de férias, eu estarei de férias. É um momento bastante aguardado por toda a família. Hora de relaxar, conhecer novas paisagens e criar ótimas lembranças. E é claro, o bichinho de estimação não precisa ficar pra trás, né? Então, antes de colocar o pé na estrada, é preciso tomar alguns cuidados específicos para garantir que o pet também aproveite esse momento de alegria com toda a família. Verão e férias escolares, combinação perfeita para colocar o pé na estrada, conhecer novos lugares, culturas, relaxar e aproveitar o destino da vez. Mas o animal de estimação não precisa ficar de fora da viagem. Com planejamento e alguns cuidados específicos, o pet também pode embarcar na aventura. O tutor, pelo menos um mês antes da viagem, precisa começar a fazer a adaptação desse pet para que ele se acostume com a caixa de transporte e se sinta seguro. Lembrando que não se pode forçar o pet a entrar na caixinha de transporte. O ideal é que durante esse treinamento, a caixinha fique disponível para o pet e visível num local que ele goste de ficar, num local que ele tenha fácil acesso, para ele acostumar que aquilo faz parte do ambiente. Pode-se colocar petiscos dentro da caixinha de transporte, quando ele entrar proativamente, fazer um carinho para mostrar que aquilo está seguro, colocar os brinquedos dele e até fazer uma das refeições dentro da caixinha de transporte, para ele entender que ele não corre perigo naquele local. Se a viagem for de avião, o tutor deve ficar atento às normas da companhia aérea. É preciso cuidado na hora de embarcar com o bichinho. A grande maioria das companhias aéreas brasileiras permitem que o pet viaje no avião. Animais de pequeno porte, ou seja, até 10 quilos, inclusive podem viajar na cabine. É importante que o tutor pesquise as determinações de cada companhia aérea. Assim, ele conseguirá decidir por qual política de transporte de animais mais lhe agrada. Apesar de não termos uma legislação específica para esse tipo de transporte, é importante salientar que alguns documentos padrões serão exigidos antes das viagens. O tutor também precisa pesquisar e se informar sobre as restrições de entradas de pet no país de destino, pois vários países voltaram a proibir a entrada de pet de alguns lugares do mundo. Marina é tutora da Mega, uma pitbull super dócil e carinhosa. A administradora conta que não costuma viajar com o bichinho, mas a cadela conta com a companhia super especial na ausência da tutora. Quando eu viajo por muito tempo, eu deixo na casa da minha sogra. Se eu viajo um dia, eu deixo ela em casa, deixo com a quantidade de comida, de ração necessária para esse período que eu vou estar ausente. Enquanto eu volto, dou mais outra alimentação. No mercado, existem algumas opções para quem não tem como embarcar ou pegar estrada com o pet. O serviço de hospedagem domiciliar é ideal para mães e pais de pet que precisem se ausentar por muitos dias. O pet passa a noite na casa do anfitrião, treinado e capacitado, recebendo todo o amor e carinho que ele merece. Viajando ou não, o que não pode faltar é carinho, amor e atenção com os companheiros de estimação.